Não importa o quão complicado é o diagnóstico. Diagnóstico? Está a ticose. Tu tens umidita, teatose, pinça desaparecidite. Ou o paciente. Nada mais, eu não preciso de saltitar. Para a doutora Brinquedos, curar os seus bonecos é um jogo para crianças. Vai! Isto faz cócegas! Doutora Brinquedos. Sábados e domingos às 11 da manhã e às 3 e meia da tarde, no Disney Junior. A doutora chegou! Doutora Brinquedos.